Vamos tratar, então, de buscas com inteligência artificial. Quando a gente fala de buscas, a gente está falando de um problema que a gente mais... um dos problemas que a gente mais utiliza na computação em geral. A gente trabalha com buscas em estrutura de dados, né? E na inteligência artificial não seria diferente. Porque quando a gente tem uma estrutura que tem que resgatar alguma coisa, a gente trata com buscas, não é mesmo? Então, a busca é importante. E pense comigo, dependendo da estrutura que a gente utiliza, a busca é muito lenta, é muito onerosa. Vamos supor que a gente está trabalhando com um vetor. Para eu encontrar um elemento no vetor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer todo o meu vetor para encontrar ele. Se o elemento que eu estiver buscando é a posição 1 milhão do meu vetor, vamos supor que isso fosse possível, eu passaria por 1 milhão de elementos ali, fazendo uma busca sequencial para encontrar esse meu valor, que está na posição 1 milhão. Já quando a gente utiliza umas estruturas que permitem uma busca mais rebuscada, uma busca mais complexa, a gente consegue ter a diminuição drástica da complexidade de busca. Como, por exemplo, as árvores. As árvores são estruturas excelentes para a gente buscar elementos. Como elas são em níveis, a gente não passa por todos os elementos, a gente vai filtrando ali conforme a gente vai passando pelas minhas sub-árvores. E a inteligência artificial usa muito essa estrutura de dados árvores para conseguir fazer a sua definição, para conseguir buscar elementos ali. Então, a gente vai ver buscas principalmente nessas estruturas. Mas vamos iniciar, então, trazendo ali a definição do que são mecanismos de buscas. Os mecanismos de buscas, então, a gente tem dentro da inteligência artificial que os nossos agentes inteligentes, eles guardam suas informações. E a gente precisa o quê? Acessá-las. E para acessá-las é necessário que este ato seja feito de maneira eficiente. E para isso nós temos os métodos de busca. Perceba que, basicamente, tudo que a gente tem guardado, a gente vai usar um dia, a gente busca. Então, é necessário esse mecanismo, esses métodos que sejam eficientes. Porque dependendo da nossa estrutura, dependendo da quantidade de informação que o meu agente inteligente guardou e dependendo aonde ele guardou, a gente tem ali métodos bons e ruins para serem executados. Vamos analisar, então, a busca em extensão. Nós vamos trabalhar com árvores, tá? Só comentando com vocês, primeiro, o que é uma árvore. Uma árvore, então, é uma estrutura de busca binária. Então, nós temos árvores binárias de buscas que são utilizadas para a gente resgatar valor, pois a sua complexidade de acesso é muito baixa. É log de N, tá? Então, é uma complexidade muito rápida para a gente ter ali. E como que é composto uma árvore? Uma árvore é composta por nós, tá? O primeiro nó, onde a gente começa a exploração da nossa busca, é sempre a raiz. E a gente vai caminhando. Geralmente, as árvores, elas são compostas da seguinte maneira. Do lado esquerdo, nós temos valores menores e do lado direito, valores maiores. E como que a gente sabe se eu vou inserir um elemento no lado direito ou no lado esquerdo? Buscando. Então, eu vou caminhando e analisando se aquele elemento é maior ou menor. E assim, eu vou caminhando na nossa árvore, né? Para inserir elementos ou até mesmo para buscar um elemento. Os últimos nós das nossas árvores são os nós folhas, tá? Eles ali mostram que a nossa árvore chegou ao final. Mas vamos ao quadro que eu vou mostrar para você a estrutura da árvore para depois a gente discutir a busca, tá? Então, aqui nós temos uma árvore binária. A nossa raiz é o meu elemento D, tudo bem? Os nossos nós folhas são... Espera aí. Folha. Opa. Folha são o elemento A, C e F. E os meus nós internos são B e C. Então, essa é a estrutura da nossa árvore. Como que eu começo buscando um elemento? Eu parto da minha raiz e faço a comparação. Ah, vamos supor, eu quero buscar o meu elemento C. Aqui, a gente vai olhar a ordem que está disposta no nosso alfabeto, tá? Se eu estivesse usando o numérico, a gente analisaria os numéricos. Então, eu quero buscar o C. Eu quero o C, né? Como que eu faço? Eu analiso, comparo com a raiz. C é maior ou menor que D? C é menor. Venho para B. Então, ó. Menor, subarvore à esquerda. Tem o C. Quero encontrar o C, né? Analisei o meu nó. Não é o C ainda, eu vou analisar. C é maior ou menor que B? É maior. Então, eu vou para a direita e encontrei. Ele faz assim, tá? Essas comparações. Por isso que a gente diz que é pouco. A, D, B, C. Então, eu caminhei duas vezes na árvore para chegar no meu resultado. Mas vamos lá. Vamos ver busca e extensão. A gente começa explorando a raiz da árvore. E visitando cada nó do primeiro nível antes de prosseguir para o segundo nível e assim por diante. Tudo bem? Então, a gente tem o quê, né? Se a gente fosse fazer uma busca, mas uma busca para apresentar todos os elementos que eu tenho, seria da seguinte forma, ó. Primeiro eu exploro a raiz. Então, primeiro é D. E depois a gente vai visitar cada nó do primeiro nível antes de prosseguir. Então, eu vou visitar todos os nós desse nível e depois todos desse. Sempre, neste caso, visitando a primeira subárvore da esquerda. Então, seria D, B e E. Então, fiz aqui esses meus níveis. Agora, eu vou descer para o nível de baixo. A, C e F. Então, A, C e F. Então, aqui eu tenho uma busca que acontece em extensão. Eu posso chamar de busca, mas alguns autores também não recebem esse nome. Recebem o nome de percurso em árvore. Por que percurso em árvore? É como ela anda na nossa árvore, tá? Então, é como eu acesso ali os meus elementos a partir da minha árvore. Então, a busca é um nome porque a gente está ali acessando os nossos elementos. Mas você também pode encontrar esse conteúdo como percurso em árvores. Vamos continuar vendo? Agora, a gente vai ver como a busca em extensão é utilizada. Ela é utilizada principalmente quando a gente fala em jogos de tabuleiro, xadrez ou até mesmo damas. Por quê? Porque a gente necessita aqui saber a nossa posição inicial da nossa peça e entender quais são as próximas jogadas, tá bom? Então, vamos supor que a sua peça seja ali as jogadas do cinza. Então, você vai analisar aqui. Eu tenho duas peças cinzas. As minhas peças cinzas, ela pode ir para essa casa, para essa casa, para essa casa e só essas duas casas. Perdão. Já as minhas jogadas de branco, eu posso ir para a casa 2, para a casa 3 e assim por diante. Então, perceba que a partir da minha posição, eu consigo montar a minha árvore. E eu vou percorrendo a árvore para encontrar a melhor solução. Então, quando você está jogando ali com o computador xadrez, ele monta essa árvore de possibilidades e vai seguindo. Ele monta ela completa? Depende da lógica, obviamente, mas não necessariamente. Se você, por exemplo, foi com a sua peça cinza para casa 1, ele vai abrir só esse ramo aqui. Ele não precisa abrir mais esses ramos, já que essa sua jogada mudou totalmente o jogo. Aí, ele vai abrir as jogadas da possibilidade 2 e 3 e assim por diante. Ok? Então, é assim que a busca em extensão funciona. A gente, a partir de um nó raiz, a gente vai abrindo as suas possibilidades e visitando todas as suas subárvores ali, todo o próximo nível, né? Então, a árvore começa no nível raiz e vai descendo até chegar no nível folha. Sempre da esquerda para a direita. A gente vai ver outro tipo de busca, que é a busca em profundidade. A busca em profundidade tem 3 modos da gente visitar a nossa árvore. Essa busca em profundidade, ela é muito utilizada para imprimir também uma árvore se ela for necessária. Então, a gente tem o pré-ordem, o pós-ordem e o em-ordem. Vai depender muito de como aparecer para a gente ver esses elementos acontecendo. Então, nem sempre eu começo da raiz. Às vezes, eu começo da minha subárvore, à esquerda, para poder fazer a raiz. Tá bom? E é isso que a gente vai ver agora nos slides, para a gente entender melhor como acontece cada um deles. Ó, na nossa pré-ordem, primeiro a gente visita a raiz. Depois, a gente percorre a subárvore à esquerda em pré-ordem. E depois, a gente percorre a subárvore à direita em pré-ordem. Então, a pré-ordem, ela ocorre da seguinte maneira. Raiz, subárvore à esquerda, subárvore à direita, as duas em pré-ordem. E o pós-ordem? O pós-ordem, ele não começa com a raiz. Ele começa com a subárvore esquerda em pós-ordem. Depois, ele percorre a subárvore à direita em pós-ordem. E depois, a raiz. Então, ó, esquerda, direita, tudo em pós-ordem, raiz. E tem mais um tipo de busca em profundidade, que é o em ordem. Nós temos, então, que a gente percorre a subárvore à esquerda em pós-ordem. Depois, nós visitamos a raiz. E depois, a subárvore à direita em pós-ordem. Tudo bem? Então, a gente tem esses elementos aqui. Se você percebeu, o pré-ordem, o em ordem, até mesmo o pós-ordem, todos eles fazem primeiro a leitura da subárvore à esquerda, né? Depois, a direita. Por quê? Porque na subárvore à esquerda estão os elementos menores. Na direita, maior. Então, para ficar uma sequência lógica, por mais que, às vezes, não fique todos em ordem crescente, a gente tem essa regra de primeiro ler os valores menores para depois os maiores, tá bom? Eu trouxe um exemplo no qual a gente vai analisar e vai fazer junto tanto o pré, o pós e o em ordem. Vamos ao quadro. Aqui, então, eu tenho a minha árvore, né? É a nossa árvore com valores, no caso, com letras, ao invés de valores numéricos, mas a comparação é a mesma coisa. Vamos fazer o pré-ordem primeiro. Você lembra como que é o pré-ordem? Ó, é o raiz. Então, o pré-ordem é raiz. Depois, esquerda, direita, aqui em pré-ordem. O que seria o pré-ordem? É visitar a primeira raiz para depois ir para os nós. Então, vamos lá. Como que é o pré-ordem? Como que ficaria a nossa ordem? Se eu começo pela raiz, então, o meu primeiro elemento aqui é D. E meu segundo elemento? Eu vou para a I esquerda. Então, eu já venho para cá, ó. Para a esquerda, eu leio B. Tudo bem? Então, em esquerda. Desço de novo para a esquerda. Então, eu leio A. Então, ó. Raiz esquerda, esquerda. Agora que eu estou em B, que eu vou para a direita. Volto. Geralmente, a gente implementa essas buscas, né? Essas implementações com recursividade. Fica bem mais fácil, tá? Mas aqui, eu só estou te mostrando o conceito. Então, depois eu leio C. E volto novamente. Nunca imprimo novamente o mesmo elemento. Portanto, eu não imprimo a raiz. Aí, eu vou descer para a direita. Então, desço E. Não tenho elemento à esquerda, porque senão ele seria o meu analisado. Só tenho F, F. Então, essa é a sequência que apareceria para mim quando eu fizesse o pró-ordem. Vamos fazer o pós-ordem. Como que é o pós-ordem? É a árvore à esquerda, depois da sub-árvore à direita e, por último, a raiz. Isso daqui em pós-ordem, tá? O que nós temos? Então, primeiro eu vou percorrer a minha árvore para fazer os meus elementos. Então, o que eu faço primeiro? Esquerda. Então, primeiro o meu A. Tudo bem? Primeiro o meu A. Depois, subo e faço a direita. Perceba que B é a raiz da sub-árvore, né? Então, ele é lido por último. Então, A, C. E agora, sim, a raiz. Nesse caso, B. Aí, eu volto de novo. Vou ler D? Não. Vou descer, pois eu preciso fazer primeiro as folhas, no caso do pós-ordem. Então, primeiro é F. Se tivesse um A à esquerda, eu faria ele primeiro, tá? Mas é F. E. E, por último, a nossa raiz. O nosso último elemento é a raiz. Então, a gente tem a raiz aqui. E o em ordem, como que é? O em ordem, ele funciona da seguinte maneira. Vou até colocar aqui embaixo, ó. Ele primeiro é esquerda, depois raiz e depois direita. Sendo que esquerda e direita é em pós-ordem. Se é pós-ordem, o que eu faço primeiro? Primeiro eu visito as folhas para depois a raiz. Então, vamos lá. Em pós-ordem. A. Tá? A. O que eu tenho depois? Esquerda, raiz. B. Agora, direita. A direita é C. Então, C. A, B, C. Depois de A, B, C, volto na minha sub-árvore. Aí sim, D. Tá? Então, D. Aí desço. E e F. E e F. Olha só a diferença dos percursos pré-ordem, pós-ordem e ordem. Então, cada elemento que eu olho, cada função que eu faço, eu tenho diferente. Nós percebemos que no pré-ordem, a gente primeiro analisa os valores aqui, né? Dessa sub-árvore toda primeiro, né? Para depois acessar a raiz. Já no em ordem, a raiz fica aqui no meio. E no pós-ordem, a nossa raiz fica lá no final como o último elemento. Então, é importante a gente conhecer esses tipos de busca, porque a partir deles, o que que nós temos? Nós temos que escolher a melhor para o nosso problema. Se, geralmente, os nós folhas que estão ali, os elementos, geralmente, que eu busco, então, normalmente, eu não usaria, por exemplo, o em ordem, né? O pré-ordem, por exemplo, eu usaria outro elemento, né? E assim por diante. Então, conhecer essas buscas nos ajuda a ter eficiência na hora da busca. Vamos analisar, então, agora no quadro, a busca heurística, né? A gente viu, então, a busca em profundidade e agora a gente vai falar da heurística. Essa busca heurística, ela é baseada na análise dos nós e da disposição dos mesmos. Sendo que, à medida a cada visita, ocorre um mecanismo que ajusta a estrutura interna que vai sendo criada para armazenar os resultados das visitas. Neste caso, quando a gente utiliza a busca heurística, a gente pode também fazer a ocorrência do nosso aprendizado de máquina. A busca heurística, ela está muito ligada com a tentativa e o erro. O que é tentativa e erro? Eu olho o meu elemento ali e analiso se ele é o correto ou não. Então, é como se fosse um aprendizado, porque se eu estou tentando e errando, eu estou vendo se está correto ou não. Então, eu posso estar aprendendo também. Então, essa busca heurística, ela tem essa característica do aprendizado de máquina, porque ela usa a tentativa e o erro para o seu embasamento. Mas vamos, então, conhecer mais sobre a busca heurística. Qual que é a sua complexidade? Ela pode ser utilizada, então, em árvores e grafos. No caso, em grafos e árvores, a gente não percorre todos os nós, a gente percorre menos, por isso que sua complexidade é mais baixa. Nós temos regras, então, que formam os nós das árvores, tá? O jogo de damas, por exemplo, é mais simples que o jogo de xadrez. Então, essas regras devem ser levadas em conta por causa da complexidade. O jogo de xadrez, por exemplo, ele tem mais regras, né? O cavalo, por exemplo, só anda na forma de L, o rei pode andar de qualquer forma, o peão só anda uma casa, né? Então, isso tudo nos ajuda a ter complexidade. O jogo de damas tem uma complexidade menor. E também nós temos que entender a eficiência, né? Então, essas regras definem o próximo nó visitado. Então, com tudo isso, a gente tem as nossas buscas heurísticas. O que a gente percebe comparando, por exemplo, as buscas heurísticas com as buscas em profundidade? É que as buscas heurísticas, elas são mais direcionadas. Eu tenho umas regras para serem seguidas, né? Às vezes, eu nem acesso outro nó. Por quê? Porque essas regras do meu jogo, por exemplo, do xadrez, nem permite que eu acesse determinado ramo da árvore, porque eu não vou conseguir, né, entrar lá. Porque determinada peça tem uma jogada específica, por exemplo. Já as buscas em profundidade, não. Ela acaba passando por toda a árvore e fazendo a leitura de todos os nós. Então, para elementos muito complexos, com certeza a busca heurística é mais adequada.